Então eu queria perguntar como que era no começo o cenário de stand-up, como é que você, sei lá, você viu na gringa, que você ajudou a trazer pra cá, como é que era isso, eu não tô ligado. É, o que me despertou, eu gostava muito de uma noite aqui em São Paulo, que chamava Terça Insana, a Terça Insana foi assim, eu já fazia comédia em Curitiba, e eu gostava do stand-up, mas eu não entendia muito do stand-up, então tipo assim, eu sabia que tinha comédia de cara limpa, mas eu gostava mais de personagem, porque era o que eu sabia fazer, que eu dominava melhor, eu já fazia o boy, que é o Elvis Lay, que era tipo o office boy, eu já fazia algumas coisas, uma manicure, eu já fazia uma puta, eu fazia umas personagens, que eu botava peruca, essas coisas. Só que uma vez teve uma entrega do Oscar e tal, e eu fiz, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz de cara limpa, assim, que era numa casa chamada Original Café. Na época tava tendo campanha de prefeito de Curitiba, e o ator da campanha era um cara chamado Marcio Ribeiro. E olha que doido, que eu não lembrava disso, uma história que se encontrou, eu tava fazendo esse show numa casa chamada Original Café, que foi onde é que a gente gravou depois, mais tarde, o audiolivro do Clube da Comédia, que é um CD do Clube da Comédia. E eu tava fazendo o show, eu acabei, e esse cara veio falar comigo, falou, eu quero um dia fazer isso também, porque eu sei o que, e era o Marcio Ribeiro. E depois dos anos, eu fazendo a Terça Insana, como convidado e tal, criei uma noite em Curitiba, que chamava Diogo Portugal e Convidados, não era só o que faltava, que era uma casa que eu fazia toda terça e tal. E, porque realmente eu queria fazer em Curitiba uma coisa parecida com a Terça Insana, mas eu não tinha, a casa só me ofereceu dois dias, quarta e terça. Daí eu falei, cara, terça é bom, se dá certo lá em São Paulo, eu vou fazer terça. E aí que veio um pouco do stand-up pra mim, porque se eu fizesse só personagem na terça, pô, era uma cópia muito deslavada da Terça Insana, e a Grace ia ficar muito puta comigo, né? Aí eu falei, o que eu podia fazer com muita diferença? Daí eu falei, cara, já sei, já tinha o Fernando Ceilão e o Bruno Mota fazendo stand-up. Eu falei, já sei, eu vou fazer pelo menos a abertura, a parte inteira de abertura, de stand-up. E depois eu chamo os convidados, mas eu não sabia fazer. O que me fez gostar de stand-up era um seriado que passava na Sony do Seinfeld. E eu gostava muito daquela abertura do programa, ele com a cortininha, assim, fazendo, eu falei, putz, esse cara faz isso daí, comédia de cara limpa e tal, né? Isso é muito legal. Então foi meio que assim que aconteceu. Não sei se foi essa bem a pergunta. Não, é, 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 bem isso. Dei uma jogada aqui. É isso, como é que era o cenário antes? E aí depois, você que ajudou a levar pra TV e disseminar? Então tá. Foi isso? Então tá. Então o cenário era assim. Curitiba, fama de uma cidade que ninguém ria, não sei o que lá. Que balela, né? Porque a galera começou a gostar e consumiu muito o produto, assim. Então começou a dar muito certo essa noite, de personagem, personagem, personagem. Um belo dia, e eu já tava começando a querer fazer stand-up e tal. Um dia eu recebo no Orkut, uma mensagem da Marcela Leal. Diogo, estamos querendo fazer uma parada aqui também de stand-up. Aqui. Eu já tinha um festival que chamava Rizorema, porque depois de um ano do Era Só o que Faltava, nem bem um ano, eu tive a visita da galera do Festival de Teatro de Curitiba, e eles gostaram muito da noite. Eles falaram, cara, que noite legal. Daí na hora já veio aquele clique. Eu falei, cara, por que não criar o núcleo? Eu tinha a ideia, mas eu não tinha o dinheiro pra fazer, né? E por isso, nós somos sócios até hoje. E eu acho que é uma grande parceria que deu certo o Rizorema, porque o festival... Só o maior festival de humor do Brasil, tá, gente? Rizorema, pra quem não conhece. Obrigado. Se não é o maior, né? Porque tem o Rizadaria, ele é o mais tradicional. Isso eu não tenho dúvida. É verdade. Porque o meu sócio é o maior festival de teatro do Brasil. Isso eu não tenho dúvida. Que é a Panax, que é o festival de teatro de Curitiba. Eles são meus sócios. E o Rizorema é uma pena do festival. Porém, que cresceu bastante e se desveiculou. Cresceu e falou, ó... Desgarrou da... Desgarrou do teatro e virou um produto. Que hoje meu sócio é o Leandro, o Leandro Nofros, que é um cara que acreditou muito no produto. E é quem eu acho a melhor parceria possível. Porque eles fazem coisas que eu jamais conseguiria fazer. Então eu fico mais com a parte artística e... E faço atendimento também. Me considero um vendedor também. Mas não faço a parte burocrática, cara. Que é muito chato. Quando você faz um projeto muito grande, né? É muito chato. E eles são muito organizados. Entendeu? Organizados assim no sentido de... Não tem falhas. Saca? Eles que cuidam de hotel... Tanto que não tem falhas que ninguém nunca ficou rico com esse festival. Entendeu? Então não tem falhas. Então não tem falhas. Tá tudo certo. Eles que cuidam da parte assim... Passagem, hotel, quem vai, tá o horário, quem... Tudo, tudo. E a prestação de conta, que essa é a parte mais chata. Se você for cuidar disso, você fica maluco. Não, tá louco. Tá louco. Eu já ia me perder na... Então é uma parceria que deu muito certo. Então tá. Vamos lá. Agora voltando na tua pergunta, é o seguinte. Então tinha essa cena de personagens, né? E o mundo era personagem, era terça insana. Era isso que tava bombando. A terça insana... Eu gosto de falar isso e repetir várias vezes. A terça insana foi o maior ponto de virada de humor do Brasil. Onde a gente tinha o humor dos grandes mestres, né? Que eu adoro o Tom Cavalcante. Acho ele foda. Ele é mesmo. Ele é muito foda. Não, e eu ia no show dele pra aprender como é que fazia, né? Eu, assim, aluno. Sentava assim, ó, vai começar a aula de um cara foda. Eu tô com o Cavalcante. Era o show dele no Guaíra. Eu pagava, puta ingresso caro pra cacete. Tanto de personagens, tanto de cara limpa. O cara é... Ele é foda. É. Aí eu ia lá e ficava... Ai, é assim que ele faz. Ele sai daqui. Aí ele faz uma musiquinha. Aí ele faz... Eu ficava tentando entender como é que eu era o fio condutor de uma coisa pra outra pra fazer um show solo de uma hora. Aprendi isso com o João Kleber também. Com gente que agiu do Ribeiro. Gente... É, você nem sabia que o João Kleber era humorista. O João Kleber que eu conheço? Ele era humorista. Para, 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 para. Para, para, para. Para, 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 para. O João Kleber era um humorista. Ele fazia imitação do Silvio Santos, do Roberto Carlos. Ele fazia piada. Contava muita piada. O que não tinha naquela época era uma uma regra da autoria, entendeu? De você ser autor do que hoje é o stand-up, entendeu? A não ser quando chegou a Terce Insana. E aí que tá a importância da Terce Insana. O turning point. Por que que a Terce Insana foi foda? Porque quando chegou a Terce Insana, liderada pela Grace, quem me contou foi uma produtora de... Eu tinha uma produtora de áudio em Curitiba. E eu trabalhava com jingos, trilhos, essas coisas. E essa menina era produtora, chamava Tula. Ela era namorada do Leme, Guilherme Leme. Não, irmão do aquele ator, Guilherme Leme, era o... Gente, agora... Gustavo Leme, que é um puta diretor de cena. E a Tula falou assim, mas o Diogo, você tem que estar nesse projeto que chama Terce Insana Underground, é muito legal, você tem que conhecer a Grace. E ela me deu o contato da Grace. E eu, na maior cara de pau possível, mandei um... Liguei pra... Não tinha nem WhatsApp naquela época. Liguei pra Grace. Falei, oi Grace, tudo bem? É... Pô, eu sou de Curitiba, faço uma cena... Ah, tá, porque eu tô assistindo aqui. Blá, 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 blá. E foi super legal. Falei, então vem aí participar, vem assistir. Vem assistir, eu fui pra assistir. Aí eu fui lá assistir, cara, chego lá, tá Marcelo Médici no palco. Marcelo Mansfield, Otávio Mendes. Sidney Caria, que era um cara que era genial também. A Grace e... Posso estar esquecendo alguém? É, eu acho que o elenco era esse, na época. E aí eu fiquei, pô, maravilhado com aquilo, porque eles faziam texto próprio. Sim. E era tema. Ela falava assim, hoje o tema é tal coisa. Deu Robertinho Camargo. Esqueci dele. Robertinho Camargo era o MC, ele abria tal, blá, blá, blá. Hoje o tema é contos de fada. E daí vinha a musiquinha da Terce Insano. Era uma puta peça de teatro bem ensaiadinha, assim. Cada um fazia um texto curto, era cinco minutos. Não era que nem a gente faz vinte, quinze. Era cinco minutos. Já entrava outro. Aí entrava o Mansfield, aí entrava... Aquele número do Mansfield, né? Do Bolero. Aquilo era um número. Aquilo era um número da Terce Insano. Nossa, aquilo é maravilhoso. Aí saía ele, entrava a Elana Caplan, a Graziela Moreto, sabe? Graziela Moreto? Depois. Nessa época ainda não era ela. Atriz? Atriz. Ô louco! A Graziela Moreto fez Terce Insano há muito tempo. Luiz e Miranda. Muita gente legal. A esposa do Pedro Cardoso, a Graziela? Isso. Ah, tá. Isso. Fez risorama. Caraca! Fez os primeiros risoramas. Eu acho ela uma atriz brilhante. Não, ela é sensacional. Ela é sensacional. Só pra eu entender, nessa mesma época... Eu gosto muito também, né? Você viu a peça One Way deles também, que é de improviso? Eu vi a última do Pedro Cardoso que tava no Teatro Morumbi Shopping. Qual que era? Eu não gosto de falar de improviso porque eu não sou da área de improviso. Então a galera de improviso que me vê... O que o Diogo tá falando de improviso? Galera do improviso, eu não manjo nada de improviso, tá? Eu improviso muito no meu show, mas eu nunca participei dessas peças de... Também nunca me chamaram. Se me chamar, eu vou. Eu quero se convidar.